Uma segunda tendência que a gente vai ver cada vez mais é a transformação dos empregados em agentes de comunicação. Olha, eu lido com comunicação no âmbito de gestão de pessoas, do RH, há muitos anos. E esse é um sonho muito antigo que as empresas têm. Ou seja, a transformação dos empregados em agentes de comunicação. Isso significa pegar um profissional da empresa que detecte problemas de comunicação com clientes, com fornecedores e que haja proativamente nos canais de comunicação da organização para resolver esse problema. Por que isso nunca evolui nas organizações? Não evolui principalmente em função dos problemas de turnover. As empresas brasileiras têm um turnover muito elevado. Em média, 40% dos profissionais da empresa deixam a organização a cada ano. Ou seja, a cada ano, uma empresa com 100 empregados vai ter que contratar 40 empregados, treinar esses empregados e tentar transformá-los em agentes de comunicação. Isso não é fácil. E eu estou falando em média. Tem empresas, como por exemplo, uma organização no setor de restaurantes industriais que troca 70% dos seus colaboradores todos os anos. É um número absurdo de turnover e que dificulta a transformação dos empregados em agentes de comunicação. O que a gente precisa fazer, sobretudo, para trabalhar nesse sentido? A criação de agentes de comunicação entre os colaboradores. Principalmente reduzir o turnover. Isso vai ser feito com melhores treinamentos, melhores planos de carreira, melhor remuneração, melhor qualificação dos profissionais. Então, essa é uma tendência que está sempre dependendo aí de a redução do turnover nas organizações. Eu acredito que é possível alcançar melhores índices de turnover para conquistar esse objetivo da criação de agentes de comunicação entre os colaboradores, que é sempre uma tendência importante e significativa para as empresas. Legenda Adriana Zanotto